Esse foi um dos lugares mais incríveis que a gente visitou esse ano Se eu fosse você eu sairia correndo pra ir lá agora Dessa vez a gente veio com a tropa de peso E pra começar o rolê um monte de drink Até porque não é todo dia que a gente tá junto E já que boca é feita pra comer Bora pro rango Pedimos um montão de entradinha Clarinha foi com tudo no crostinho de linguiça na maior afronta Eu entro achando mó estranha essa alegria toda A boca nervosa ainda mandou um burgão pra dentro E o destruidor de corações tava só na função Foi um atrás do outro que nem na vida real É disso que o brasileiro gosta meu povo A Jade começou pelo queijinho que é o de boca na linguiçinha E aí mais tarde tem o palmitão Mas na hora do camembero empanado Lá pute saiu pela culatra Eu desisti do queijo e fui direto pro salsichão Daí pra frente foi só pra trás Realmente eu não levo jeito pra isso Esse é o Dorabá Ele fica no tatuapé e o ambiente é todo aberto Tudo ficou 90 reais por pessoa e valeu cada centavo Que lugar incrível